Olá meninas e meninos! E aí, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Liana Croce do canal Borro Tardos e Flores. Hoje a dica que eu trago para vocês é esse lindo bonsai com flores de cerejeiras. Então, se vocês querem mais dicas, se vocês querem aprender, vamos lá para o vídeo! Bem pessoal, para esse primeiro passo, vocês vão usar 8 a 10, depende do tamanho do bonsai que vocês querem, 8 a 10 pedaços de arame, tá? Com meio metro cada um. Se vocês quiserem fazer menor, vocês podem diminuir aí, colocar até 40 centímetros, tá? Então, vocês vão pegar aqui a fita e vai juntar todos esses arames, dessa forma que estou fazendo aqui, ok? Vai deixar mais ou menos aqui uns 15 centímetros e vocês vão começar agora a enrolar a sacola plástica, tá? Nós vamos precisar de sacolas plásticas e uma vela também. Então, vocês vão seguindo o passo a passo que eu estou fazendo aqui, ok? Então, vamos lá! Pode cortar a sacola a meio. Não vou dizer uma quantidade de sacolas porque vai depender da espessura do caule que vocês vão querer. Ok? Então, vocês vão enrolar a sacola dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó. E depois vocês vão passando na vela, para essa sacola ficar grudada aqui na vela. na vela. Eu cepat. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Pronto. Essa flor, ela vai ser virada dessa forma aqui, ó. Ela vai ficar assim. Então, eu vou pintar, vou pegar o magenta. Vou usar o magenta e o vinho. Vou passar um pouquinho aqui dentro. Tá? Vou passar um pouquinho aqui dentro. E do lado de fora também da flor. Ó, vai ficar dessa forma aqui, ó. Dentro e fora. E eu vou usar o vinho na parte de dentro. Só um pouquinho pra dar uma escurecida aqui no miolinho de dentro. Pronto. Dessa forma aqui que eu vou fazer, ó. Então, se vocês fazerem a flor de vocês modelada na mão, vocês vão seguir esse mesmo passo aqui, tá bom? Então, ficou assim. Mais escuro por fora, mais claro. Mais escuro por dentro, mais claro por fora. Vai ficar dessa forma aí aqui. Vou deixar ela aqui secar. Agora nós vamos para o nosso miolinho. O miolinho, vocês vão usar uma tirinha de EVA de 3 centímetros, tá? De largura. Vocês vão cortar 3 palitinhos aqui, ó. E vocês vão pintar igual eu fiz aqui. Esse aqui é vinho. Passei um vinho aqui só nessa parte de baixo. E vocês vão contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vai cortar aqui, tá? Então, vocês vão cortar. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Pintou aqui com vinho, tá? Aí você vai esquentar um pouquinho aqui na... Dá uma esquentadinha no EVA. Depois você vai fazer isso aqui. E vai enrolar no arame. O arame é 7 centímetros, tá? De arame é o suficiente. Não precisa ser muito grande, não. Você vai pegar o arame e vai amassar a pontinha dele aqui. Vai enrolar aqui esse pedacinho de EVA. No arame. A parte pintada pra fora. Ó. Aí vocês vão dar uma... Abrir um pouquinho assim, ó. Vai passar um pouquinho de cola em cada pontinha dessa. E vai mergulhar. Ou na farinha... Eu vou mergulhar aqui no meu pozinho de EVA que eu fiz, tá? Então, vocês vão mergulhar, sacudir pra não ficar muito. Só vai ficar dessa forma aqui, ó. Pronto. Minholinho. Aqui a minha flor já secou. Você vai furar. Vai colocar ela aqui. Passar um pouquinho de cola. Tá? Pronto. Ó. Tá prontinha aqui a nossa flor de cerejeira, tá? Vai ficar dessa forma aqui todas as florzinhas. Vai fazer desse jeitinho aqui, ó. Nossa florzinha de cerejeira. Tá bom, meus amores? Então, não tem nada de mais. Agora nós vamos... Para a montagem. Vamos montar agora o nosso bonsai. Bem, pessoal. Já comecei aqui a montar. Tá vendo? As florzinhas. Nos galhinhos da árvore. Vocês podem estar juntando assim, de duas em duas, tá? Vocês vão usar a fita crepe. E aí vocês vão arrumando aqui nos galhinhos as florzinhas. Vocês vão passar a fita crepe pra segurá-las aqui. Tá? Dessa forma aqui que eu tô fazendo. Nessa arrumação aqui, vocês é que vão ver qual fica... Do jeito que ficar melhor. Ok? Vocês vão fazendo desse jeito aqui. Depois vocês se preocupem em arrumar. Primeiro nós vamos se preocupar em colocar as florzinhas. Então, eu vou pegar mais duas. Tá vendo? Vou juntar aqui, ó. Duas florzinhas. Ó. Vou pegar a fita crepe. E vou colocar aqui e passar a fita crepe. Dessa forma que vocês vão fazer aqui, ó. Pode estar colocando de duas em duas. De três em três. Aí vocês vão ver como que fica melhor. Tá bom? Então, eu vou fazer esse passo a passo aqui. Como eu já mostrei pra vocês, né? Vocês vão colocando assim o galinho, ó. De duas em duas. De três em três. Igual eu estou fazendo. Tá vendo? Depois, no final aqui, eu mostro o resultado pra vocês. Tá certo, pessoal? Terminei aqui. Já coloquei todas as nossas flores de cerejeira nos galinhos. Tá? Como vocês podem ver aqui, eu engrossei mais o caule, porque eu achei que tinha ficado muito fininho. Aí eu usei mais algumas sacolas pra tá engrossando o caule aqui do meu bonsai, tá? É... E também eu usei aqui a tinta preta com a tinta branca. Eu fiz um tom de cinza e dei umas pinceladazinhas aqui no caule, tá? No tronco da minha arvorezinha. E também nos galinhos aqui eu passei um pouquinho da tinta também. Só dei umas pinceladinhas mesmo, tá bom? Pra mudar o tom aqui e ficar um tom de envelhecido, né? Porque a árvore, ela não é verde, ela é envelhecida. Aí eu fiz aqui, eu dei esse toque aqui com a tinta preta e branca, tá bom? Agora eu vou usar aqui essa tigelinha pra tá colocando a minha arvorezinha aqui, o meu bonsai, nessa tigela, tá? Então eu vou preparar o gesso. Vou colocar... já vou colocar ela aqui. E depois eu mostro pra vocês, tá bom? Pronto, pessoal. Vim mostrar pra vocês aqui o resultado do meu bonsai, tá? Flor de cerejeira. Eu coloquei aqui uns matinhos pra dar mais uma incrementadazinha aqui, ó. As raízes eu deixei pra ficar saliente, tá vendo? As raízeszinhas aqui são três raízes. Coloquei aqui no vazinho pra tampar o gesso um pó de serra grosso, tá? E uma dica que eu deixo pra vocês, se caso vocês quiserem usar jornal pra engrossar o caule, vocês podem usar. Mas a última camada, vocês colocam aí a sacolinha plástica, tá? Ou então passa a fita durex aí pra o papel não molhar, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Quem não é inscrito, se inscreva no meu canal, deixa um joinha aí, tá bom? Para que eu possa estar trazendo outras dicas pra vocês, ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima dica. Tchau, tchau! Tchau, tchau!